Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boza aqui e vamos para mais um EP da série do Zero. Vamos aqui hoje dar um up no time, o palinho em trezamento também, vamos também pegar algum uniforme novo, né, que eu não aguento mais que o uniforme preto, além disso, vamos tentar fazer o gameplay e também falar sobre os novos projetos aqui na conta e também as evoluções, tá? Bastante coisa, então deixa o like aí já, se inscreva no canal, ative o sininho também e por que bastante coisa nesse episódio aqui, galera? Porque eu estou com um pouquinho aqui, né, com a consciência pesada, né, porque ontem teve aqui no canal domingo e acabamos não postando o vídeo e o motivo foi bem nobre, tá ligado? Porque eu viajei por causa da minha mãe, né, então lá não tinha como gravar vídeo não, era muito barulhento e tal, e tal, complicado, não tinha como a gente estar muito, então eu viajei na sexta-feira, então eu fiquei sexta-sábado e domingo sem gravar nada, tanto que até no WhatsApp aí, em chat e tal, não conseguia mal responder ninguém e tal, né, então foi por esse motivo aí, tá? Mas voltamos aqui à programação normal e em compensação por termos ficado aí domingo sem vídeo aqui no canal, domingo que vem faremos uma live analisando o elenco dos inscritos, beleza? Então deixa o like aí, se inscreva no canal e não perca o domingão, uma live vendo o time de vocês. Bom, mas sem enrolação, vamos aqui então para o tema do vídeo de hoje, na verdade, os temas, né? No EP anterior, onde eu coloquei o Stark no time, eu falei que ia começar uma nova meta ali, né, que a primeira era chegar na FIFA Champions do 1 contra 1 e também no Duel de Ataque. O Duel de Ataque tinha chegado já, porém 1 contra 1 foquei bastante, foi bem complicadinho, porém, chegamos aqui já, ó, na FIFA Champions do Duel de Ataques. Depois o Focan chegar na Messi, porém, vai demorar um pouquinho, né, porque eu preciso contar algumas cartinhas aí, né, pegar alguma cartinha pelona e tal, então não vai ser a prioridade agora chegar na Messi aqui do contra 1. Porém, a prioridade vai ser aqui em relação à Pruner Mundial. O que eu queria fazer, joguei já 30, então falta agora somente mais 9, né, que no caso são 3 daquelas facinhos, né, tipo a que tem aqui, qual que fala, só pra confirmar aqui com vocês. Ó, já completei bastante aqui, falta só recém-chegados, Pacífico, o resto do mundo e depois focar na Legends também, beleza? Depois foco também em montar a parte 1, 2, 3 de Zidane, então, estão evoluindo aqui. Então, passo a passo, pegaremos aí os zoomes de sua conta aqui sim e ficamos aqui cada dia mais perto, porém, ainda bem longe. Agora, no EP anterior lá, né, onde hoje eu peguei a, eu acho que foi num pack opening que teve, só pra vocês verem aqui, eu peguei a cartinha do Maguardia, um pack opening lá, então já vendi poucas cores, porém já alguma coisinha aqui, faz com que ele, abre pack SDS também, ó, então eu peguei já algumas cores, esses carinhas boastinhas aqui, né, aquele papo lá de 7-4 também, que, pô, joga campanha, turna ele lá, pega o cartinha ouro, prata e tal, roca pra vender e tal, né, e tem também aqui o Pamecano, foi bem barato, porém, mano, é o que tem que fazer. Então, por mais que seja poucas cores, já vai ajudando aqui a juntar bastante coisinha, né, aí pouco a pouco e tal, até pegarmos uma boa condição e como montar time depois do Real Madrid, da Liga Italiana, time francês, tem aqui também a recompensa do 1 contra 1, o duelo de ataques também, né, então já alguma coisinha aqui, que de grão em grão aqui, negada, vamos enchendo o papo. E falando em papo, vamos abrir aqui alguns packzinhos do SDS, né, vai que vem alguma coisinha que vender, ou pausar como clé, já ajuda, tem somente dois, porém, vai que vem uma clézinha aqui, uma carta pausando a clézinha, no caso. Não, e também não, né, essa coisinha, depois que pegou o Suárez 98 lá, que fez umas cois boas, nunca mais deu sorte. E as joias aí, né, tamo tendo, porque quando chegamos na divisão do Messi, do Messi não, na 5x1 contra 1, pegamos bastante cois, pegamos mais alguma joias também, então já ajudou bastante. Agora, cara, vamos aqui o pausar benefício também, né, acho que é importante pra caramba isso, temos aqui 1.600 pontos, né, ou tanto assim, né, mas dá pra fazer uma coisinha já, como por exemplo, já pegar aqui um bônus a mais, e liberar também, né, já o entrosamento 200, que ainda é pouco, tamo longe, não chegando no entrosamento 270, porém, de grão em grão aí, né, vamos chegando, então em breve, ó, tem alguma LXL aí, liberamos mais alguma coisinha aqui, mais entrosamento, liberamos também em breve mais dinheiro de bônus, é importante sempre, então, participar de LXL. Beleza, ó, tamo aqui, então, ó, entrosamento 200, agora, cara, vamos lá na, vamos falar de uniforme, vai, porque eu não aguento mais esse uniforme aqui, vamos lá atrás do uniforme. Uniformes da Liga, vamos ver se vai pegar algum da Premier League aqui aleatório, só com o que vem no, que eu peguei nas turnê. É, daqui não dá não, vamos ver se essas Ligas secundárias aqui, tipo, essas Ligas tem um uniforme legal, às vezes. Ah, aqui deve ter uns 11 já, né, deve ter uns 11, vamos colocar aqui, então, vamos que vamos. Beleza, vamos ver aqui o uniforme que vem, né, vamos ver se vem um bonitinho, pelo menos, e vê, vê um bonitinho, vê o Dunder Lash aqui, que é roxinho, bem legal. Vamos fazer mais um aqui, só pra ver, mais ou menos, mais um. Olha esse verdinho aqui, bonitinho, hein. Curti esse verdinho, pô, vejo como é que ele fica. Mais um meio verdinho, vai, será que dá pra fazer mais um ainda? Tem bastante cartinha aqui dessa Liga, da Super League. E no último aqui veio do Transbor, não sei o que. Vamos ver qual fica mais legal. Do Dunder Lash, legal. Um gostei. É, mais ou menos. É, rapaz, vai ser o do Dunder Lash mesmo. Beleza, vamos que vamos. Agora, mano, vamos dar uma olhadinha no time aqui, em relação a Clash. Se a Clash aqui pede um 08-2, então eu vou pra aquele goleiro lá, que tá 08-1, 08-2. Esse goleiro aqui, ó, que eu peguei na campanha, vou dar uma olhadinha nele aqui, sem problema nenhum. Vamos jogar ele como Clash do Dunder Lash. E uma coisa interessante de citar na série aqui, né, é que algumas cartas, que eu ainda acho boas, mas que, infelizmente, não são tão boas ainda pra minha conta principal, ainda servem muito bem pra minha conta secundária, né. Como, por exemplo, aqui, o do Naruma, que eu tirei da minha principal lá e coloquei o Chazin, porém, na secundária aqui, ele ainda cai muito bem. E uma fita também vai ser em relação ao Zidane, que na minha conta principal ele acabou saindo, porque não tá dando conta mais. E na secundária, tá aqui, na secundária eu tô em busca do Zidane, então faz parte. No fundo é basicamente um ciclo, galera. Falando em ciclo aqui, vamos dar mais uma Clash no Dó, né. Beleza, que beleza. Uma Clash no Costique aqui mesmo, pode ser. Eu vou ter que pegar mais uma carta aqui ainda, pra usar pra dar Clash, né, que eu preciso de 5 Clash pra subir 1 geral. Dei 3 aqui já, preciso de mais 1 ainda. Vai na Obameng também aqui, beleza. Agora eu vou comprar um jogador pra dar Clash e vamos dar mais 1. Ai, Martinez mesmo aqui, vai. Uma Clash no Harvard aqui, que tá indo bem pra caramba. Beleza, Harvard e suave. Quinta Clash aqui, e com isso, chegamos aqui no Over 121, que ainda é pouco, porém tá bom, né, galera. Agora que eu tô focar em fazer outras tarefas aí, né, que daqui a pouco eu falo pra vocês durante a gameplay. Vamos dar uma opadinha no Impulse também, que já ajuda, né. Beleza, por enquanto tá ok aqui agora, então vamos agora fazer uma gameplayzinha de 1 contra 1, mano. Espero que não trave tanto e espero também, né, que não pegue um time tão forte assim. Uma coisa que eu tenho que fazer antes, né, é desligar o Wi-Fi aqui e colocar os dados móveis, mano. Incrível que pareça, dados móveis aqui é melhor que o Wi-Fi pra jogar 1 contra 1. Tá no gráfico baixo aí, né, porque é o que dá pra fazer por enquanto. Vamos ver o que é o adversário. Tem CR6, lasqueira, mané, CR7. Vamos sofrer aqui, viu. Vamos sofrer, mas vamos jogar. Então, galera, eu acho que a partir de agora é bem provável que a gente fique aqui no canal um bom tempo sem ter P's novas de sair aqui, viu. Porque como foi pra vocês. Olha aí, Starkzinha ali salvou, hein. Também tava impedido, mas Starkzinha salvou. O time foi pego na bolha. Começando mal, comecei muito mal, comecei muito mal. Salvar, hein. Salvaram bem. Nossa, tá com um lagzinho nojento de jogar. Ai, ai, viu. Consegui nem comentar o que eu queria, porque no caso ia falar assim, que agora vai demorar pra ter P's novos, porque a meta vai ser terminar a turnê. Aí vamos ter P's aí montando um time francês, time italiano, time do Real Madrid. Mas vai demorar um pouquinho mais, né. Mas faz parte, galera, faz parte. É tudo um processo, negada. Que isso, cara. Não fala que foi o cabeceio não, pelo amor de Deus. O que que é isso? Vai, Havertz. O que que é, mano? Tá dando um espaço muito estranho. Bom, boa, Havertz. Então, focar agora em jogar turnê, depois montar as campanhas e tal. Depois, por último, né, com o... Eu foco num contra um, que eu acho que é a parte mais difícil, né. Pra chegar na mesa no contra um. Agora tem time muito top, viu. Time muito top mesmo. Então, tem que ter calma aí, juntar umas coisas pra comprar uma jogadora pelãozinha aí, né. Mas a gente consegue dar um jeito, mano. Uma hora o Jesusinho chega. Ai, que cagadinha. Ai, mano. Que cagadinha, galera. Que cagadinha, galera. Olha isso, mano. Acontece, né? Acontece. Tomar no banho, viu. O cara conseguiu perder a amica desse time, cara. Eu também apelhei pra cacete, mas mereci, né. Mereci. O cara não jogou muito bem, não. Agora eu tô se pondendo cagada de novo, né. Tem que parar até a bola aqui, filha. Agora você não vê mais a cor da bola. Ah, era. Então, é isso aí, negado. Esse aqui foi mais um EP de Série do Zero. Onde o palmo de entrosamento. Damos algumas caras no time aí também, né. Pegamos um uniforme novo pro time. Que não ficou nem tão legal em game assim, não. Porém, teve gameplay também, tava faltando. Mesmo com lags ao time pior, a gente conseguiu vencer aqui. E é isso. Valeu o que eu vi até aqui. Se inscreva aí no canal. Desculpa por não ter vídeo ontem aqui, né. Mas faz parte, mano. A vida é assim mesmo. E faz parte, beleza. Mais conteúdo em breve. E votem na enquete. Que vai ter na descrição do vídeo aí. No primeiro comentário fixado. Que é pra série Os Melhores, tá. Vai ser sobre os melhores goleiros do game. Só clicar no linkzinho ali. Colocar o e-mail. Votar e já era, firmeza. Falou, valeu, fui. E é nóis. E é nóis.